Eu volto da Arroial Seda e falei que eu ia te mostrar e vou mostrar. Olha isso aqui, gente. 100% seda, acolchoada, mas é um acolchoado. Olha, toda forrada. Gente, isso aqui, quanto você imagina que custa? Isso aqui do Sol e da Lua, eu sou alucinada por Sol e Lua. Agora, tem várias outras estampas. Olha essa aqui, gente. Sabe quanto custa isso? Ela não queria mostrar que ela achou caro. R$33,00. Luciana, tem que ser R$33,00. Agora, com esse friozinho, você toma uma calça preta bonita, né? Olha que coisa chique, que coisa linda. Vai te esquentar e vai ser com 100% seda. R$33,00. Onde é que estamos? Olha a parte de lingerie, que linda. Chegou. Isso aqui, gente, não é microfila, não. É 100% seda, tá? Então, a partir de R$19,00, olha, as camisolinhas. Você pode fazer esse... Olha que coisa deliciosa. Gente, dormir com seda pura é outra história. São outros sonhos. Tem masculino também. Tá? Vem cá. Coletes sempre belíssimos. Cuecas com a estampa do piu. Olha que o piu piu. Gente, perna longa. Não, essas cuecas são demais e vêm no saquinho igual. E as camisas, eu volto, quero repetir, porque eu não acredito no preço. R$15,90, uma camisa como essa em manga longa ou manga curta. Olha o acabamento disso, gente. Isso é 100% seda. Não tem um defeitinho. Olha, costura rebatida. Isso aqui é uma coisa que não tem, sabe? Não tem, não justifica o preço. Não tem. Não tem. Não tem, não tem. Então, até esqueci minha ficha, me perdi. Bom, então, obrigada, Luciana. Três endereços. A Avenida Brigadeira Luiz Antônio, que você já conhece, número 2.691, com estacionamento próprio, que não abre mais aos domingos, tá? Telefone, Luciana? 30-61-20-69. Ah, segunda-sexta dá 10h19, sábado e domingo, das 9h às 18h. Olha, olha as coisas que tem, gente. Estou aqui, olha, só loucos. Que não vão comprar, né? Com certeza.